Tanta injeção, não tinha mais atleta, o dia não tinha cura, porque a gente não tinha mais atleta, depois que eu comprei uma atleta, depois que eu comprei uma atleta, o despejo de mim chegou, que eu comecei a tomar, dali pra cá eu não senti uma dor, hoje eu vá no carro, vá na casa, eu fui pra minha família sem dor, porque só quem sabe é quem passa, passa dor. É uma dor que eu vá fechar, eu vá chegar pra você, de tanta dor, e eu digo com sinceridade, toda minha alma, acabou.